A atriz Gira Paz tem 55 anos. Ela nasceu em 30 de junho de 1969. A apresentadora Cátia Fonseca tem 55 anos. Ela nasceu em 1 de fevereiro de 1969. A atriz Rita Guedes tem 52 anos. Ela nasceu em 2 de janeiro de 1972. A cantora Ivete Sangalo tem 52 anos. Ela nasceu em 27 de maio de 1972. A atriz Cláudia Orrana tem 61 anos. Ela nasceu em 6 de fevereiro de 1963. O apresentador Celso Portioli tem 57 anos. Ele nasceu em 1 de junho de 1967. A atriz Adriana Alessa tem 53 anos. Ela nasceu em 1 de fevereiro de 1971. A atriz Flávia Alessandra tem 50 anos. Ela nasceu em 7 de junho de 1974. A atriz Letícia Spiller tem 51 anos. Ela nasceu em 19 de junho de 1973. O apresentador Rodrigo Faro vai fazer 51 anos. Ele nasceu em 20 de outubro de 1973. A atriz Helena Ranaldi tem 58 anos. Ela nasceu em 24 de maio de 1966. A apresentadora Angélica vai fazer 51 anos. Ela nasceu em 30 de novembro de 1973. A cantora Norte-Americana Cher tem 78 anos. Ela nasceu em 20 de maio de 1946. A apresentadora Luciana de Mendes vai fazer 55 anos. Ela nasceu em 3 de novembro de 1969. A atriz Maria Padilha tem 64 anos. Ela nasceu em 8 de maio de 1960. O ator Victor Fasano vai fazer 66 anos. Ela nasceu em 2 de setembro de 1958. A atriz Lavinia Vlasac tem 48 anos. Ela nasceu em 14 de junho de 1976. A atriz mexicana Salma Hayek vai fazer 58 anos. Ela nasceu em 2 de setembro de 1966. A atriz Baitê Proença tem 66 anos. Ela nasceu em 28 de janeiro de 1958. A atriz Gabriela Duarte tem 50 anos. Ela nasceu em 15 de abril de 1974. A atriz Norte-Americana Hailey Berry vai fazer 58 anos. Ela nasceu em 14 de agosto de 1966. O apresentador Luiz Basti tem 40 anos. Ele nasceu em 12 de março de 1984. A cantora Paula Toller vai fazer 62 anos. Ela nasceu em 23 de agosto de 1962. A apresentadora Sabrina Sato tem 43 anos. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1981. A apresentadora Eliana vai fazer 52 anos. Ela nasceu em 22 de novembro de 1972. O cantor Tony Garrido vai fazer 57 anos. Ele nasceu em 7 de setembro de 1967. A atriz italiana Monica Bellucci vai fazer 60 anos. Ela nasceu em 30 de setembro de 1964. A atriz Dani Suzuki vai fazer 47 anos. Ela nasceu em 21 de setembro de 1977. A atriz Patrícia de Sabri tem 49 anos. Ela nasceu em 27 de abril de 1975. O ator Maurício Matar tem 60 anos. Ele nasceu em 3 de abril de 1964. A apresentadora Patrícia Bravanel vai fazer 47 anos. Ela nasceu em 4 de outubro de 1977. A persona trainer Solange Frazão vai fazer 62 anos. Ela nasceu em 28 de dezembro de 1962. O ator Alexandre Frota vai fazer 61 anos. Ele nasceu em 14 de outubro de 1963. A cantora norte-americana Jennifer Lopes tem 55 anos. Ela nasceu em 24 de julho de 1969. A atriz Mariana Chimenez tem 43 anos. Ela nasceu em 26 de abril de 1981. O ator Kieno Reeves, nascido no Líbano, vai fazer 60 anos. Ele nasceu em 2 de setembro de 1964. A atriz Cristina Fernandes tem 56 anos. Ela nasceu em 1 de março de 1968. A atriz Taís Araújo vai fazer 46 anos. Ela nasceu em 25 de novembro de 1978. O jornalista Evaristo Costa vai fazer 48 anos. Ele nasceu em 30 de setembro de 1976. A atriz colombiana Sofia Vergara tem 52 anos. Ela nasceu em 10 de julho de 1972. Ela nasceu em 10 de julho de 1972. A atriz sul-coreana Umi Jung-hwa vai fazer 55 anos. Ela nasceu em 17 de agosto de 1969. O ator Cauã Raymond já tem 44 anos. Ele nasceu em 20 de maio de 1980. A atriz Carolina Dickman vai fazer 46 anos. Ela nasceu em 16 de setembro de 1978. A atriz Carolina Dickman vai fazer 46 anos. Ela nasceu em 16 de setembro de 1978. Ela nasceu em 23 anos. Ela nasceu em 18 de março de 1971. O ator Sidney Sampaio tem 44 anos. Ele nasceu em 21 de abril de 1980. A atriz Alessandra Negrini vai fazer 54 anos. Ela nasceu em 29 de agosto de 1970. A cantora Sandy tem 41 anos. Ela nasceu em 28 de janeiro de 1983. A cantora mexicana Thalia vai fazer 53 anos. Ela nasceu em 26 de agosto de 1971. A jornalista e apresentadora Raquel Sherazade vai fazer 51 anos. Ela nasceu em 5 de setembro de 1973. A atriz Bruna Lombardi vai fazer 72 anos. Ela nasceu em 1 de agosto de 1952. A atriz Bruna Lombardi vai fazer 72 anos. Ela nasceu em 1 de agosto de 1952. A atriz Bruna Lombardi vai fazer 75 anos. Ela nasceu em 18 de casal. Ela nasceu em 18 de запutamento learns. Ela nasceu em 20 anos. Ela nasceu em 20 anos. Ela nasceu em rahšte Flash. Ela nasu em そ Cellar. Ela nasceu em 2000 anos. Ela nasceu em 18ª di 프로 estado. Ela nasceu em symptoms.